Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer ofereceu um café da manhã a líderes de partidos da base aliada, agora pela manhã no Palácio da Alvorada. No encontro, foi realizado um mapeamento de votos da reforma da Previdência. Para aprovar a reforma na Câmara, o governo precisa de pelo menos 308 votos favoráveis à proposta em cada uma das duas votações no plenário. O ministro Gilberto Kassab saiu do encontro otimista. Melhorou sensivelmente a possibilidade de aprovação do projeto. O presidente Rodrigo Maia, que coordena com bastante competência esse trabalho, tem feito essa avaliação. Na nossa bancada, aumentou o número de parlamentares convencidos da importância da aprovação desse projeto, que não é apenas a reforma da Previdência. Na verdade, está se combatendo com esse projeto privilégios e, mais do que isso, garantindo a aposentadoria dos brasileiros. É importante que todos saibam que, em pouco tempo, se não tivermos a reforma da Previdência, ela vai quebrar. Nós não teremos recursos para pagar nenhuma aposentadoria de nenhum brasileiro. O presidente Michel Temer participou, na noite desta terça-feira, em São Paulo, da cerimônia de entrega do Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela revista Isto É. Entre os homenageados estão o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ao todo, 15 personalidades receberam o Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela Editora 3. O evento anual premia diversas categorias. São protagonistas na política, arte, comunicação, esporte, economia. O prêmio é um reconhecimento pela colaboração desses brasileiros na construção de um país melhor. Nesta edição, o Prêmio de Brasileiro do Ano ficou com o juiz Sérgio Moro. E a equipe econômica do governo ganhou destaque. Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, foi homenageado como empreendedor do ano. Na categoria Economia, o prêmio foi entregue pelo presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro destacou os avanços conquistados pelo governo e disse que os desafios ainda são grandes. O investimento que reflete a confiança dos consumidores, do mercado, dos empresários, voltou a crescer depois de 15 trimestres seguidos de queda. E o que é mais importante, o emprego voltou a crescer. A taxa de desemprego que ultrapassou os 13% ainda é alta, mas começa a ceder e está e irá continuar caindo de forma gradativa. Nós teremos o melhor Natal em muitos anos, graças à retomada da economia e da confiança. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avaliou que a recuperação da capacidade de investimento pelo país motivou o reconhecimento de parte da equipe do governo. Há uma consciência de que nós colocamos o Brasil nos trilhos, que a recessão está ficando para trás. Os indicadores macroeconômicos são extremamente positivos, o que nos permite olhar o futuro do Brasil com muito mais confiança. E manifestações como essa, de reconhecimento a esse esforço, só amplia a confiança que nós todos devemos ter no futuro. O presidente Michel Temer fechou a noite com um discurso que enfatizou a necessidade da reforma da Previdência para a economia do país. A reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios. Porque na verdade o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres, que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. O gasto do governo federal com aposentadorias chegará a 17% do PIB em 2050, estima a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. É a maior taxa entre os países do G20, que representa as principais economias do mundo. Os números estão em um documento divulgado pela organização esta semana, com a comparação dos gastos previdenciários em 43 países. A produção industrial brasileira segue registrando avanços. Em outubro, de acordo com o IBGE, o crescimento foi de 5,3% em comparação ao mesmo mês do ano passado. É a sexta taxa positiva seguida e a maior desde abril de 2013. O resultado foi influenciado principalmente por uma maior fabricação de automotores, reboques e carrocerias, que juntos tiveram alta de mais de 27%. Outras áreas também contribuíram para essa alta, como os equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos com 22%, a fabricação de imóveis com mais de 17%, a produção de artigos do vestuário e acessórios com quase 12%, entre outros. Nas comparações que envolvem o ano de 2017 contra 2016, o setor de veículos automotores é o que mais se destaca, com reflexo importante sobre a produção de bens de consumo duráveis e bens de capital, em função da maior produção dos automóveis, em função da maior produção dos caminhões. Tendo como um pano de fundo, na explicação desses resultados, também um mercado externo para justificar essa maior intensidade para essa atividade industrial. De setembro para outubro deste ano, ou seja, na comparação mês a mês, também teve avanço, 0,2%. 15 dos 24 ramos pesquisados apresentaram taxas positivas. Destaque vai para produtos farmacêuticos e bebidas. Para o gerente da pesquisa do IBGE, a predominância de resultados positivos ao longo do ano elimina uma parte importante das perdas registradas na indústria em agosto. Para o resultado do mês especificamente, observa-se uma predominância de resultados positivos em termos de atividade. São 15 atividades das 24 que têm seus resultados ajustados sazonalmente, avançando a produção. Um comportamento, inclusive, diferente do que foi verificado no mês anterior, onde, embora a indústria tenha crescido, esse crescimento estava concentrado em apenas 8 atividades. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comemorou o crescimento da produção industrial. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 15 apresentaram alta. Meireles destacou ainda que, em comparação aos anos anteriores, é possível observar a retomada que aconteceu nos últimos 12 meses. Para o ministro, o crescimento da indústria é prenúncio de mais e melhores empregos no país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri